Foi só os portões se abrirem que o público correu para a entrada do evento. Nos portões, máscaras foram distribuídas para quem ia assistir ao show. Entre as atrações, um dos primeiros a chegar no estádio Serra Dourada foi o cantor Felipe Araújo, que passou rapidinho e acenou para os fãs. O dono da festa chegou logo depois. Gustavo Lima não foi para o camarim como de costume. O cantor fez questão de ir até o pequeno Igor. O menino, que é fã do cantor, chegou cedo e sonhava conhecer o ídolo. Gustavo Lima fez questão de convidar o Igor e a mãe dele para assistirem o show bem de perto. Ele ficou muito emocionado e eu me emocionei por ele. Quem também veio ver de perto o retorno de Gustavo Lima foi Andressa Suíta, que chegou acompanhada dos filhos do casal. O pai do cantor se disse feliz ao ver o filho levando música e alegria ao público na cidade que ele escolheu para viver. Eu acho muito importante essa volta aí, porque a gente estava preso em casa, não podia sair para lado nenhum, né? Então, eu estou muito satisfeito com esse retorno, essa volta aí. Já no camarim, Gustavo Lima falou sobre a retomada dos shows na capital. Esse é o caminho da gente poder fazer o que a gente ama e também poder voltar a gerar empregos, a gerar renda, para esse tanto de gente que defenda do show business. O cantor disse ainda que voltar aos palcos em casa tem um sabor diferente. Uma coisa casa com a outra, estar voltando na casa da música sertaneja, na cidade da música sertaneja e fazendo o que a galera mais quer, que é a música. Felipe Araújo também falou sobre a importância desse retorno dos eventos para quem vive da música. Não só eu, como 6 milhões de pessoas que fazem parte desse movimento que é o show business. Isso é muito importante e eu fico muito feliz de saber que tudo está voltando ao normal, que a gente já está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Outra atração que também brilhou no palco foi a dupla Bruno e Denner. A gente estava ansioso por isso, a gente ficou praticamente dois anos sem trabalhar e agora voltar a cantar em casa ainda, que é a melhor coisa do mundo, então é uma emoção muito grande. Bruno e Denner é uma dupla nova, a gente surgiu um pouquinho antes da pandemia, então a gente estava nessa ansiedade de poder participar desse grande evento, de um grande evento. João Neto e Frederico também estavam ansiosos para voltar ao palco. Aqui é uma fábrica de música, de compositores, e a gente fica feliz porque Goiânia sempre foi assim, e agora como um mundo da Fred. Exatamente. Acho que hoje está tendo um grande evento, também vai ser botapé para abrir os eventos dessa volta da pandemia. Antes do show começar, Gustavo Lima recebeu no Camarim o governador Ronaldo Caiado e também o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. As autoridades falaram sobre a volta dos eventos na capital e em todo o estado. Acredito que é o primeiro passo para que nós possamos nos preparar aí para o nosso final de ano e preparar, quem sabe, para o próximo ano, já começando aí o ano com o pé direito, os dois pés não são na verdade, trazendo aí muitos eventos para a nossa cidade de Goiânia, onde é que gera realmente muita renda e emprego para muitas pessoas voltadas ao nosso evento de Goiânia. Estão se começando a ter todas essas atividades com toda a segurança que você está vendo acontecer aqui, nesse grande evento, que indiscutivelmente é um momento de muita alegria também, para as pessoas poderem voltar aos poucos a sua rotina e a sua qualidade de vida. O governador aproveitou para realizar o sonho de uma fã do Gustavo Lima. Nós implantamos um projeto em Goiânia, que é todas as crianças com deficiência visual, que o governo arcaria com a compra desse óculos com tecnologia israelense, para que auxiliasse essas crianças na leitura de texto e também na identificação de pessoas. E a primeira aluna que eu tive a oportunidade há mais de ano e meio de poder levar o óculos até ela foi a Janaína. E ela ao receber, eu disse a ela, vem cá, o que é que você mais gostaria, falou, de poder ter conhecido o Gustavo Lima. Aí eu disse, olha, eu lhe prometo que eu vou conseguir isso para você. No palco, Gustavo Lima cantou os seus maiores sucessos e levou cerca de 15 mil pessoas a também cantarem junto com ele. Quem também cantou todas as músicas do Gustavo Lima foi Andressa Suíta, que de perto curtiu o show junto com as amigas. E não é que de repente o embaixador desceu do palco e foi direto ao encontro de sua amada? O cantor e Andressa Suíta se abraçaram e até trocaram beijos. Teve gente que veio de Brasília só para curtir o show. Vale a pena demais, sempre veio o embaixador. Isso é um exemplo para os cantores sertanejos que estão começando. É um exemplo de superação. Respeito o embaixador. Lembra do pequeno Igor? Pois é. Olha ele aí. De pertinho, ele e a mãe acompanharam todo o show. Já são quase quatro horas de show e ele segue assim, cantando e encantando. E claro, o público que veio até o estádio Céia Dourada acompanha também tudo, cantando cada música do embaixador. O show do Gustavo Lima foi até meia-noite. E o embaixador prometeu que logo logo fará outro grande evento aqui na capital. Você é cristal, com medo de gol.